Salve, salve galera, beleza? Aqui quem fala é o gameplay hoje pessoal, tô trazendo aqui um especial de natal aqui pessoal O meu mini craft tá mudado aqui, tá como fosse um negócio de natal aqui, foi que eu bulei aí pessoal E se vocês quiserem ficar desse jeito eu vou deixar aí na descrição o aplicativo que faz isso pessoal Aperta aqui Fiz uma árvore de natal aqui pessoal, aqui, mudei meu boneco Deixa eu mudar aqui Pessoal aqui, até esse coisa aqui, muda até os brocos pessoal, tá vendo aqui Fiz uma árvore de natal aí, se vocês quiserem esse aqui pessoal, se você quiser esse aplicativo eu vou deixar aí na descrição Tá vendo pessoal, fiz árvore de natal aqui ó pessoal Deixa eu botar aqui no escuro Tem aqui no escuro Tá vendo aqui pessoal Vou ligar aqui ó, cadê, deixa eu pegar um negócio aqui Vou botar aqui pessoal E é esse aqui E veja os fogos pessoal Não posso esquecer nada nessa correria Espera aí, veja os fogos aí ó pessoal Tá vendo pessoal É muito mapa, é muito massa pessoal, espero que vocês gostem É só isso pessoal, deixa o seu link, se inscreve no nosso canal Muito obrigado pela atenção E tchau 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 Tchau